É de sentir Emprensar tudo na parede Tá estourado e tá boa Emprensar tudo na parede Emprensar tudo na parede O gueto jogou a granada 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 O que que tá ali, o que que tá ali, rap? É a violência, então imprensa Emprensar tudo na parede Emprensar tudo na parede Emprensar tudo na parede Emprensar tudo na parede Pei de seокifar E é a violência, então imprensar...